Senhoras e senhores, temos aqui mais uma oferta da Alba Audio e Vídeo Cartão SD com 4GB de memória interna Isso é muito espaço para você tirar fotos e fazer vídeos Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês aqui Temos aqui escrito High Speed Isso quer dizer alta velocidade Que para os senhores quer dizer melhor qualidade de áudio e vídeo Temos também aqui essa chave Que quando colocada para baixo Impedirá que qualquer arquivo ou foto que esteja gravada aqui dentro Seja alterado ou apagado Colocando para cima, está liberado novamente Como podem ver, é um cartão de excelente qualidade Havendo mais alguma dúvida, alguma pergunta Por favor, utilize o link para perguntas presentes no anúncio Cartão SD com 4GB de memória Esta é mais uma oferta da Alba Audio e Vídeo Aguardo o seu lance